As substâncias iônicas, ao serem dissolvidas em água, sofrem dissociação, que é basicamente a separação dos íons. Separando os íons constituintes. Complete as equações de dissociação a seguir. E aí tem que lembrar o seguinte, como eu estou falando de compostos iônicos nesse texto, basicamente os compostos iônicos são formados a partir de um metal, que geralmente é um cátion, e um ametal ou um conjunto de ametais que se comporta como ânion. Ou seja, a ligação iônica vai ser formada por um cátion metálico e um ânion ametálico ou um ânion formado por um conjunto de ametais de forma geral. Nesse caso, eu vou basicamente fazer nessa questão 1, é separar os íons, segundo a lógica pelo qual os íons formam as cargas. Então, por exemplo, no caso da letra A, KF, floreto de potássio, o K é um metal da coluna 1A, então a carga dele vai ser mais 1, então ele vai ser K+. Já o F é um ametal da coluna 7A e ele vai ser F-, K+, F-, forma o floreto de potássio. E aí agora, basicamente, é repetir essa lógica para os outros exemplos, as questões que vão vir na sequência. Então, por exemplo, no caso do NaHCA3, a letra B, vai ser Na+, que é o Na sódio, é o metal da coluna 1A, e o ânion bicarbonato, que é a HCA3-. Além disso, eu tenho o carbonato de cálcio da letra C. Um detalhe do carbonato de cálcio é que ele é pouquíssimo solúvel em água. Então, essa situação é muito incomum de acontecer. Mas, quando acontece, em pequenas quantidades, o íon vai ser cálcio 2+, e o ânion vai ser CO3-, porque o cálcio é o metal da coluna 2A. Como o magnésio da letra D, então vai ser Mg2+, porque é o metal da coluna 2A, tende a perder 2 elétrons, mais 2Br-, porque o bromo é o ametal da coluna 7A, que tende a ganhar 1 elétron, por isso carga menos 1, e como é MgBr2, são 2Br-. Na letra E, o zinco é um metal de transição com carga 2+, e, consequentemente, eu vou ter 2NO3-, que é o ânion nitrato. E a letra F vai ser 2L+, porque o lítio é o metal da coluna 1A, e o SO4 vai ser SO4-2-, que é o ânion sulfato. Já na questão 2, eu quero separar os ânions e os cátions provenientes da ionização de ácidos. Ácidos são substâncias que liberam íons H⁺ e meacoso. Então, por exemplo, no caso da letra A, o H ionizado é o H do HBr, é o único hidrogênio do HBr, então vai ser H⁺ e Br⁻. A letra B vai ser H⁺, a letra C vai ser H⁺, a letra C vai ser H⁺, e o detalhe é que nessa letra D, E e F, eu vou ter moléculas formadas por compostos orgânicos. Nos compostos orgânicos, de maneira geral, os hidrogênios ionizáveis são os hidrogênios que são provenientes das hidroxilas. Então, por exemplo, no caso aqui vai ser esse hidrogênio, esse hidrogênio da hidroxila e esse hidrogênio da hidroxila. Então, no caso aqui vai ser a ionização da letra D, vai ser HCOO- mais o H⁺ da hidroxila. Na letra E vai ser CH₃, que é o ácido acético, né, COO- mais H⁺, hidrogênio da hidroxila. E letra F, C₂H⁵, COO- e H⁺. Um detalhe importante também é que os ácidos orgânicos, eles ionizam muito pouco de modo geral. Então, consequentemente, esse efeito, quando acontece, ele é pequeno em solução aquosa. A questão 3, ela já lida com esse tipo de esquema aqui, ó, que está em cima para vocês verem. Ela fala sobre as soluções serem moleculares ou iônicas. Soluções moleculares são formadas por substâncias moleculares que solvatam em meio aquoso, ou seja, que são envolvidas por moléculas de água apenas. Soluções iônicas são substâncias formadas por ligações iônicas que separam os íons em meio aquoso, dissociando, ou formadas por substâncias moleculares do tipo ácidos que ionizam em meio aquoso, como nos exemplos anteriores que fizemos. Então, nesse caso, eu tenho algumas situações aqui que eu coloquei já de exemplo. No caso aqui, o sal de cozinha, NaCl, lembrando que é metal com a metal ligação iônica, é uma substância iônica. Ao ser dissolvida em água, sofre dissociação, porque é um composto iônico, e, consequentemente, ao sofrer a dissociação, ele forma uma solução iônica eletrolítica. Eletrolítica porque ela é capaz de conduzir corrente elétrica. Já a sacarose, que é um composto molecular, da letra B, é uma substância molecular formada apenas por ametais, ela dissolve em água, mas ao dissolver em água, ela apenas solvata, ela fica envolvida por moléculas de água apenas, formando uma solução molecular não eletrolítica, ou seja, que não conduz corrente elétrica. Não eletrolítica não conduz corrente elétrica. Já o ácido clorídrico é uma substância molecular, mas quando a gente coloca em água, ele ioniza, liberando íons H+. E aí, consequentemente, a solução é iônica e eletrolítica. Então, soluções iônicas são eletrolíticas porque conduzem corrente elétrica. Soluções moleculares que são formadas por solvatação são não eletrolíticas, ou seja, não conduzem corrente elétrica. Essa questão 4 aqui, por sua vez, são as formas de se calcular as concentrações de soluções. Então, por exemplo, na letra A, ele fala de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 9,8 gramas de ácido sulfúrico H2SO4 em água até completar 200 ml de solução. Então, ele quer a concentração em porcentagem em massa em gramas por litro e em mol por litro. Vamos lá. Porcentagem em massa primeiro. Como eu tenho 9,8 gramas em 200 ml, como eu quero em porcentagem em massa, eu vou querer para 100 ml. Consequentemente, eu vou ter a metade desse valor. Então, o valor em porcentagem massa por volume, melhor dizendo, vai ser de 4,9% massa por volume. Ok? Não é porcentagem em massa. É porcentagem em massa por volume. Já a letra, a segunda parte da letra A, vai ficar assim, no caso. São 4,9 gramas para cada 100 ml. Porque é 4,9%, como nós vimos na questão anterior. Como eu quero em gramas por litro, vai ser em 1000 ml. 1000 ml, então eu vou ter X. Então, X aqui vai ser igual a 49 gramas por litro. E a última parte dessa letra A, eu preciso de mol por litro, então eu vou precisar da massa molar do ácido sulfúrico. A massa molar do ácido sulfúrico é o somatório das massas atômicas, que já estão aqui em cima, descritas para a gente. H2 e SO4, então, vai dar 98 gramas por mol. Ou seja, 98 gramas é 1 mol de ácido sulfúrico. Consequentemente, pensando assim, que eu tenho 49 gramas para 1 litro de solução, 49 gramas, eu até vou mudar a cor aqui para ficar mais fácil de visualizarmos, 49 gramas, na verdade, se a gente imaginar que 1 mol são 98 gramas, os 49 gramas, então, eles são equivalentes a 0,5 mol apenas. Eu vou até colocar de cor diferente aqui. 0,5 mol, porque 49 gramas é metade de 98. Então, 0,5 mol para 1 litro. Obviamente, essa fica fácil perceber que a concentração aqui vai ser uma concentração de 0,5 mol por litro. E aí o resto vai ser muito semelhante. Por exemplo, na letra B, uma solução preparada dissolvendo-se 72 gramas de glicose, glicose, que é C6H12O6, em 200 ml de solução. E aí ele quer a mesma coisa dessa questão. Ou seja, ele quer as concentrações em porcentagem, em gramas por litro e em mol por litro. E aí a ideia é a mesma. Por exemplo, na letra A, na letra B, perdão, mas na primeira parte, os 72 gramas de glicose estão presentes em uma solução de 200 ml. Como eu quero porcentagem massa por volume em 100 ml, eu vou ter, então, X. Então, aqui X vai ser a metade. Essa conta é fácil de fazer. Então, vai dar 36% massa por volume. A letra B, a segunda parte da letra B, perdão, fica fácil. Porque se eu tenho 36 gramas para cada 100 ml, que é 36% massa por volume, em 1000 ml, então, que é o que eu quero na questão, opa, escrevi errado, perdão. Então, em 1000 ml que eu quero na questão, então, eu vou ter, consequentemente, X. E aqui o X é fácil perceber que vai dar 360 gramas por litro. nesse exemplo. Nesse exemplo, deu esse valor. E aí, para calcular o mol por litro, a concentração em mol por litro, eu vou precisar da massa molar da glicose, que é C6H12O6. O carbono tem massa 12 vezes 6, vai dar 90... Então, vai ser 12 vezes 6, que vai ser igual a 72. Porque são 6 carbonos de massa 12. Mais 12 hidrogênios de massa 1, mais 6 oxigênios de massa 16. Então, 6 oxigênios de massa 16, vai ser 6 vezes 16, que vai dar igual a 96. Então, 96 mais 12, mais 72, vai dar a massa molar, que são 180 gramas por mol. Eu vou até apagar isso aqui, e vou escrever nesse cantinho aqui, 180 gramas por mol. Ou seja, nesse caso, o que nós temos? A cada 1 mol de glicose tem 180 gramas. Consequentemente, como eu tenho 360 gramas para 1 litro, 1 litro, essa informação eu tirei da outra parte da questão, dessa parte aqui, como eu tenho essa circunstância, e aí vamos pensar aqui comigo. Se 1 mol são 180 gramas, 360 gramas, então, na verdade, eu posso apagar isso aqui, e escrever aqui, então, que são 360 gramas, são 2 mols. Então, consequentemente, a concentração vai ser de 2 mols por litro, nesse exemplo. Próximo. Aqui, uma solução de sulfato de sódio apresenta 14,2 gramas dissolvidos em 50 ml de solução. É a mesma ideia, a lógica é a mesma. Então, vamos lá. Então, são 14,2 ml em... Desculpa. Perdão. 14,2 gramas dissolvidos em 50 ml. Como a gente quer em porcentagem, a gente quer para 100 ml. Como vai ser para 100 ml, vai ser X. E aí, o X aqui vai ser, obviamente, porque de 50 para 100, dobrou. Então, o X aqui, a porcentagem, vai ser o dobro, que vai ser 28,4% massa por volume. E aí, a letra B, consequentemente, vai ser parecida, mas com a mesma lógica. Então, nós vamos ter assim, nesse caso, 28,4 gramas estão presentes em uma solução de 100 ml. Porque é 28,4 gramas por porcentagem, em porcentagem. Gramas por 100 ml. Como eu quero para 1000 ml, então, eu vou ter X. Então, aqui, o X vai ser igual a 284 gramas por litro. E aí, a mesma coisa da terceira parte da letra C, eu vou precisar da massa molar para calcular mol por litro. Então, eu vou ler a massa molar do Na2SO4. O Na, massa molar, 23. E aí, 23 vezes 2 vai dar 46. mais o enxofre S tem massa molar 32, está escrito na questão, mais o oxigênio que tem massa 16, vezes, são 4 oxigênios, então, isso aqui vai dar 64. Logo, a massa molar vai ser 64 mais 46 mais 32, que vai dar 142 gramas por mol. Então, pessoal, fica muito fácil, porque se são 284 gramas para um litro, para um litro, os 284 gramas, na verdade, equivalem a meio mol, coincidentemente, né? Essa conta aqui ficou fácil. Então, aqui, no lugar de 284 gramas, eu vou colocar aqui que são meio mol. Meio mol não, perdão. Como são 284 gramas, é o dobro, então, vão ser 2 mols, perdão. Então, como são 2 mols, vão ser 2 mols, que são 284 gramas, em 1 litro, então, a concentração vai ser 2 mols por litro, usando a massa molar, que é 142 gramas por mol, neste exemplo. E aí, na sequência, nós vamos fazer outras situações que envolvem esse tipo de procedimento. No caso aqui, agora, eu quero fazer umas situações que envolvem as soluções, mas usando outras lógicas. Por exemplo, olha só a questão 5. Eu quero fazer uma solução de 500 ml de uma solução de 4% de hidróxido de amônio. Qual a massa que eu tenho que utilizar? Quando falar uma concentração em porcentagem, começa usando essa informação. Eu costumo dizer o seguinte, abre essa informação. Esses 4% aqui é o 4% massa por volume. Então, significa que eu tenho 4 gramas do soluto, que é o hidróxido de amônio, que como é 4%, significa que eu tenho 4 gramas em 100 ml de solução. Como eu tenho 500 ml de solução, de acordo com o texto da questão, eu vou ter X. E aí, multiplicando cruzado, muito fácil perceber que eu vou ter 5 vezes mais daqui para cá. Então, X vai ser 5 vezes maior que vão ser 20 gramas de solução, de soluto, melhor dizendo, que é o hidróxido de amônio, NH4OH, de acordo com o texto da questão. Eu não precisei da massa molar porque eu não precisei de fazer transformações de mol para grama ou de grama para mol. Questão 6. Deseja-se preparar 100 ml de uma solução de 20 gramas por litro. Um detalhe aqui importante é o seguinte, ele mais uma vez deu a concentração. Então, eu vou começar com isso. 20 gramas de soluto em 1 litro de solução que são 1000 ml. Como eu quero em 100 ml de solução, que é o que o texto está pedindo, X. Então, aqui, X é igual, obviamente, vai ser 10 vezes menos, vão ser 2 gramas de permanganato de potássio, KMNO4. Questão 6. 7. Deseja-se preparar uma solução 250 ml de uma solução 2 mol por litro de soda cáustica. Qual a massa de soluto que deve ser reutilizada? O detalhe aqui é que a concentração está em mol, mas eu quero a massa. Então, eu vou precisar da massa molar. Mas eu vou pensar nisso daqui a pouquinho. Eu vou primeiro pegar a concentração e vou escrever a concentração. Então, 2 mols para cada 1 litro que são 1.000 ml. Como eu tenho 250 ml, então, eu vou ter X. E aqui, na hora que eu faço a conta, o X vai ser... Bom, se daqui para cá dividido por 4, então, 2 dividido por 4 vai ser meio mol de hidróxido de sódio que é NaOH. Só que a questão é que a massa e não número de mols. Por isso, eu vou usar agora a massa molar. Massa molar é o que transforma de massa para mol ou de mol para massa, que no caso do NaOH vai dar 40 gramas por mol. Ou seja, 40 gramas vai dar 1 mol de NaOH. Como eu quero para meio mol de NaOH, eu vou ter então X e multiplicando cruzado aqui, X vai ser igual a 20 gramas. E aí, pessoal, na sequência é a mesma lógica. Então, por exemplo, aqui na questão 8, tem-se um frasco de soro glicosado a 5%. O que significa isso? Significa que eu tenho uma solução aquosa 5% em massa de glicose. ou seja, 5 gramas de glicose em 100 gramas de solução. Ele fala assim, para preparar 1 kg desse soro, quantos gramas de glicose devem ser dissolvidos na água? Então, vamos pensar nesse caso aqui, passo a passo para ficar fácil da gente entender o que está acontecendo. Vamos lá. Então, 5% são 5 gramas de glicose, que é o soluto, desse processo, que é C6H12O6, que é o soluto, para cada 5%, 100 gramas de solução. Essa é a lógica dada pela concentração em porcentagem. Como eu quero para 1 kg de solução, que é o que ele fala, 1.000 gramas, 1 kg desse soro, então eu quero 1 kg dessa de solução, então eu vou ter X. Bom, X aqui significa que eu tenho 50 gramas de soluto na hora que eu faço essa conta. Ou seja, pessoal, o que que significa isso? Significa que para eu fazer 1 kg 1 kg de solução, opa, desculpa, para eu fazer 1 kg de solução, para eu ter essa situação, nesses 1 kg de solução, eu vou ter 50 gramas de soluto, que é o que eu acabei de calcular, e obviamente para ter 1.000 gramas, eu tenho 50 gramas de soluto, eu tenho que ter 950 gramas de água. Então, olha só a pergunta da questão, para preparar 1 kg desse soro, quantos gramas de glicose devem ser dissolvidos na água? Então, tem que ser dissolvidos 50 gramas de glicose em 950 gramas de água para fazer os 1.000 gramas de solução, ok? E aí, a questão 9 em diante já muda um pouco o foco, porque a gente vai agora na 9 para a diluição de soluções. Lembrando que diluição é o seguinte, eu pego uma solução inicial, que é esta, e eu vou adicionar um solvente. Quando eu adiciono um solvente, a concentração diminui, e existe uma lógica para a diluição que é esta lógica que é chamada de lei da diluição, na qual a concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte, adicionou-se 1.000 ml de água a 500 ml de uma solução 0,6 mol por litro de ácido sulfúrico, qual que é a nova concentração? Então, vamos pensar o seguinte, bom, eu tenho uma concentração inicial e um volume inicial. Vamos pensar quais são esses valores C1 e V1. Bom, a concentração inicial vai ser 0,60 mol por litro. O volume inicial, que é o volume inicial da solução, vai ser de 500 ml. E aí, eu quero qual é a concentração final, C2, para um volume que foi adicionado 1.000 ml, ou seja, para um volume de 1.500 ml. Aí, basicamente, agora, é substituir na lei da diluição C1V1 é igual a C2V2. Então, consequentemente, 0,6 vezes o volume é igual a C2 vezes o volume que é de 1.500. O detalhe aqui é que eu não precisei de transformar as unidades, porque se os volumes estão em ml, consequentemente, as concentrações estando em mol por litro vai dar tudo certo. Então, olha só, nesse caso aqui, eu posso tirar os zeros e tirar os zeros. Então, a conta final aqui dessa questão vai ser muito simples, porque o C2, vou até fazer aqui em cima, porque o C2 vai ser igual a 0,6 vezes 5 que é 3 dividido por 15. 3 dividido por 15 C2 vai ser igual a 0,2 mol por litro, que é a concentração final. Ok? Bom, questão 10. Tem-se 200 ml de solução de amoníaco a 30%. Para diminuir sua concentração a 7,5%, deve-se adicionar água até que o volume atinja quantos ml. Então, vamos pensar. Então, eu tenho uma concentração inicial e um volume inicial. A concentração inicial é de 30% e o volume inicial é de 200 ml. Eu quero diminuir a concentração até 7,5%. Então, a nova concentração que eu quero, o C2, tem que ser de 7,5%. Qual que vai ser o volume final? Vou pensar desse jeito primeiro. Então, basicamente, aqui, o detalhe é que eu quero saber o tanto de água que eu vou adicionar. Deve-se adicionar água até que o volume atinja quantos ml. mas primeiro eu vou calcular aqui o volume da solução final que é esse aqui, o V2. Depois, eu vou pensar nessa circunstância da adição de água. Então, aqui, C1V1 é igual a C2V2 e aqui eu vou ter o seguinte, 30 vezes 200 é igual a 7,5 vezes V2 que é o que eu quero. Passando 7,5 dividindo vai ficar assim, V2 é igual a 20 vezes 30 20 desculpa, 200 200 vezes 30 que é 6.000 dividido por 7,5. Eu podia simplificar, mas eu estou fazendo direto assim que vai dar 800 ml. Então, esse é o volume final. Para o volume inicial virar o volume final, lembrando que inicialmente eu tinha 200 ml de solução, esse aqui é o volume inicial e aí no volume final eu vou ter um volume de 800 ml. Então, vamos pensar aqui comigo nessa circunstância, a adição de água aqui foi de 600 ml de água para fazer a diluição desta questão. questão 11 tem-se 200 ml de uma solução de amoníaco a 30%. Desculpa, pessoal, a questão 10 e a questão 11 são exatamente iguais. Então, eu já resolvi as duas ao mesmo tempo. Então, nesse caso, eu vou pular 11. E aí, o resto fala assim, coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que se pode dissolver em certa quantidade de solvente a determinada temperatura. Se a determinada temperatura, a quantidade de soluto for dissolvida, foi exatamente igual ao coeficiente de solubilidade, tem-se uma solução saturada. Se for menor, a solução é insaturada. E se for maior em circunstâncias de grande instabilidade, ela é chamada de certa forma de supersaturada. Bom, independentemente desse texto, ele pede para a gente considerar os gráficos de solubilidade e criticar, ou seja, falar se está verdadeiro ou falso, as alternativas abaixo. Ele fala assim, no intervalo de temperatura de 30 graus Celsius a 100 graus Celsius, então, de 30 graus Celsius até 100 graus Celsius, há diminuição da solubilidade do Na2 e Sa4. uma solubilidade do Na2 e Sa4 diminui. Verdadeiro. O Na2 e Sa4 é esse aqui. Bom, vamos lá para as outras. Verdadeiro. Na temperatura de 40 graus Celsius, o KNO3 apresenta a mesma solubilidade do Na2 e Sa4. Então, vamos lá, 40 graus Celsius, o KNO3 e o Na2 e Sa4 têm a mesma solubilidade verdadeira. Letra C. Na temperatura de 20 graus Celsius, eu vou apagar os meus rabiscos, na temperatura de 20 graus Celsius, 20 graus Celsius, está aqui, o Na2 e Sa4, que é este aqui, que é essa aqui, o Na2 e Sa4 é mais solúvel que o KNO3. O Na2 e Sa4 é essa que eu estou colorindo aqui agora. Então, o Na2 e Sa4 é menos solúvel. E ele está falando que o Na2 e Sa4 é o mais solúvel. Então, falso. Letra D. A solubilidade do KNO3 na temperatura de 0 graus Celsius, 0 graus Celsius está aqui, o KNO3 vai dar exatamente nessa posição aqui, que são 10 gramas de KNO3 por 100 gramas de água. A letra D é verdadeira. Questão 13, o gráfico a seguir representa as curvas de solubilidade de várias substâncias. Ah, e aí, mais uma vez, é verdadeiro ou falso apenas? A substância mais solúvel em água a 20 graus Celsius é o Na2? Então, vamos lá, 20 graus Celsius a mais solúvel em água, ele está falando que é o NaNO2 e é verdadeiro. Aqui, verdadeiro. Uma solução saturada de KCL, então, saturada que está no limite de solubilidade, em 100 gramas de água, ao ser resfriada a 80 gramas de água, de 80 graus Celsius para 50 graus Celsius, produz um corpo de fundo na ordem de 10 gramas. Vamos pensar. Vamos pensar nas condições iniciais primeiro para esse tipo de questão aqui. Então, vamos lá. Condições iniciais, ela estava a 80 graus Celsius. Então, vamos lá, 80 graus Celsius. Ele quer saber do KCL. KCL está aqui. Então, do KCL, eu vou ter esse tanto de solubilidade, que são 50. ou seja, eu consigo dissolver nessa temperatura, nessa temperatura de 80 graus Celsius, eu vou até escrever aqui para ficar claro, eu consigo dissolver 50 gramas de, opa, desculpe, deixa eu voltar, 50 gramas de KCL em 100 ml de água de acordo com o texto da questão de água. eu sei que é 100 ml por causa deste valor. Tá bom? Bom, então aqui, 50 gramas de KCL para 100 ml de água nessas circunstâncias. E ele está saturado. Então, vamos lá. Agora, vamos lá para a letra B. Como a densidade de água é 1 grama por 1 ml, então, no lugar aqui, eu já vou escrever direto 100 gramas de água. Aí, o que eu vou fazer? para a nova circunstância que são 50 graus Celsius, para a nova circunstância que são 50 graus Celsius, vamos pensar, eu vou até mudar a cor aqui para ficar mais fácil de visualizarmos. Então, nessa nova circunstância que são 50 graus Celsius, eu vou pegar aqui, 50 graus Celsius está aqui. O KCL vai estar nessa situação aqui, que está marcado, ou seja, a solubilidade vai ser de 40 gramas. Então, eu vou ter 40 gramas de KCL para os mesmos 100 gramas de água. Vai ser a solubilidade nessa temperatura. Ou seja, para 80 graus Celsius, dissolve 50 gramas e estava saturado. Ou seja, estava dissolvido esse tanto. nos 50 graus Celsius só dissolve 40. Então, 10 gramas que é a diferença entre esses dois precipitou e foi para o fundo do recipiente. Consequentemente, a partir dos dados dessa questão, a gente pode concluir que a letra B também é uma questão verdadeira. Então, vamos lá agora para as outras. Eu sei que eu rabisquei aqui, eu estou apagando, porque eu vou precisar desse espaço para resolver as outras alternativas. Então, eu vou apagar isso aqui e agora eu vou voltar para a letra C. Aproximadamente, na temperatura de 30 graus Celsius, 30 graus Celsius está aqui assim, a solubilidade das substâncias KCL e NaCl são iguais. Então, vamos ver se isso é verdadeiro. A solubilidade está aqui, do KCL e do NaCl são iguais. Verdadeiro. E a última dessa parte, dessa questão, vai ser em função da letra D, que fala que a mistura de 40 gramas de KCLO3 em 100 gramas de água a 80 graus Celsius resultará em uma solução insaturada. Vamos ver. Quando falar assim, pessoal, o que a gente pega como referência inicial é a temperatura. Então, vamos lá. A temperatura 80 graus Celsius. para 80 graus Celsius ele quer a substância KCLO3. Então, KCLO3 aqui vai estar nessa posição aqui, perdão, essa posição aqui. Então, o KCLO3 que é essa aqui, que é essa substância aqui, que é essa substância que eu estou colorindo agora, a solubilidade dele vai ser aproximadamente um pouquinho aqui embaixo. vamos supor, se embaixo era 30 e ali é 40, eu vou imaginar então que são 35 gramas aproximadamente, só para a gente ter um parâmetro. Então, significa que dissolve 35 gramas de KCLO3 em 100 gramas de água. Essa é a interpretação do gráfico. Como eu estou colocando 40 gramas, eu estou colocando mais do que ele aguenta dissolver. Então, a solução não vai ser insaturada, ela vai ser saturada com o corpo de fundo, porque dos 40 gramas que eu estou dissolvendo, 35 dissolve e 5 gramas vai para o fundo do recipiente. Então, a letra D é falsa e a resposta final vai ser um recipiente com um precipitado no fundo e nesse caso o precipitado vai ter 5 gramas de precipitado. então, pessoal, pelo vídeo de hoje foi isso. Peço para vocês compartilharem, curtirem e comentarem aqui no vídeo. Não deixem de dar um joinha e a gente se vê numa próxima aula. Valeu! Tchau! 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 Tchau!